O cara que pensa em você Conte segundos se você não mora Salve-se que você tem esbochado Está todo o tempo, vem te ver Roberto, vem com a homenagem Porque já não sabe ficar sem você Pra dizer que te amo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Tem um cara que pensa em você O cara que pensa em você O cara que pensa em você Esse cara sou eu 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 O cara que pensa em você 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 Obrigado.